Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo suplá alternativo. Um suplá fácil, rápido e muito econômico, certo? Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes, mas antes eu vou passar aqui, ó, o diâmetro do nosso suplá. Vou colocar aqui, ó, minha fita-metra bem aqui no meio, ó, bem certinho aqui, ó, do zero até a pontinha aqui, ó. Ele ficou, meus amores, com 40 de diâmetro, tá, ó, do zero, eu vou segurar aqui, ó. Ó, agora eu vou aproximar aqui pra vocês visualizarem bem, 40 de diâmetro, ó, certo? Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores, que detalhe maravilhoso! Olha esse ponto puff deitado, olha este bico, ficou parecendo uma florzinha, ó, todos os detalhes aqui, ó. Do nosso maravilhoso suplá, o caimento, ó, maravilhoso e muito econômico. Agora eu vou passar em gramas o que eu usei aqui para todos vocês. E vou deixar na descrição, no comentário fixado, tá, o que eu vou precisar pra fazer dois suplá, quatro, seis e oito, certo? Pra ajudar todos vocês. Mas vamos lá, pra fazer uma unidade da cor predominante, esse tom maravilhoso aqui. O 4131. Apenas 110 gramas. Tomei nota, por favor. Da cor predominante, vamos precisar de apenas 110 gramas, certo? Agora aqui, do barroco natural, fio 6, sobrinhas, meus amores, sobrinhas do natural fio 6. Vamos precisar apenas de 50 gramas. Tomei nota, apenas 50 gramas. Então, vou repetir mais uma vez. Da cor predominante, 110 gramas. E aqui, do natural, fio 6, sobrinhas, 50 gramas. No total, professora Carla, pra fazer um suplá, 160 gramas, tá? Toda peça. Pra fazer uma unidade, eu utilizo, no total, de 160 gramas, certo? Agora, vamos lá, meus amores, para a nossa lista de materiais. Mas, já peço a todos vocês que deixem um joinha, que é muito importante aqui, para o crescimento do nosso canal. Vamos lá? Vamos lá, para a nossa lista de materiais do nosso maravilhoso suplá alternativo. Fácil, rápido e muito econômico. Barroco Maxi Color, fio 6. Da Círculo, na cor. 4131. Bem de pertinho aqui, vou aproximar, olha isso. 4131. Sobrinhas do Barroco Natural, fio 6, na cor. Bem aqui, 0020. Agulha de tapeçaria, número 14. Agulha Soft, 3,5. E uma tesoura para os nossos arremates. Todos esses materiais de altíssima qualidade, vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do vídeo, e vocês vão ser direcionados automaticamente. Agora, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos dar início aqui ao nosso suplá alternativo. Vou começar aqui pelo meu anel mágico. Ó, eu passo aqui pelos meus três dedos. Dessa forma. Agora, introduzo aqui a agulha. Vou pegar minha laçadinha, eu não aperto para facilitar, ó. Já tem aqui uma correntinha. Vou fechar um pouquinho aqui o meu anel mágico. Ó. Tenho uma correntinha. Faço duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Por que quatro correntinhas? Três faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de espaço. Certo? Laço. No meu anel mágico, faço um pontinho alto. Uma correntinha de espaço. Novamente. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Novamente. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Já tenho um, dois, três, quatro. Vou trabalhar sempre dessa forma. Um ponto alto separado por uma correntinha de espaço. Vou ficar com um total de doze pontos altos e logo volto. Prontinho, meus amores. Voltando aqui. Já trabalhei doze pontos altos separados por uma correntinha. Só pra fechar aqui, ó. Que eu vou mostrar como eu faço pro acabamento ficar perfeito. Eu não vou trabalhar uma correntinha e finalizo na terceira com o baixíssimo, tá? Agora aqui, ó. Já trabalhei doze pontos separados por uma correntinha. Esse fiozinho aqui do anel mágico. Eu vou fechar aqui, ó. Ficou bem fechadinho, ó. Esse fiozinho aqui eu não posso cortar, meus amores. Com a agulha de tapeçaria, essa daqui, ó. Eu venho escondendo aqui, ó, por alguns pontos. Divido em duas partes, dou três nozinhos. Escondo mais um pouquinho e já posso cortar o fio. Combinado? É sempre assim. Agora aqui, ó. Meu décimo segundo, meu último. Eu não vou fazer correntinha de espaço. Eu vou laçar. Vou aqui, ó. Uma, duas na terceira correntinha. Ficando dessa forma, eu vou tirar tudo. Ó. Certo? Ó. Subo três correntinhas. Três correntinhas aqui, tô fazendo a vez de um ponto alto. No mesmo espacinho, faço mais um. Ficando com dois. Dois pontos altos. Uma correntinha. Laço. No espacinho aqui, ó. No próximo espacinho de uma correntinha, faço dois. Uma correntinha. Faço dois. Uma correntinha. Ó. Em todos os espacinhos que eu tenho uma correntinha, eu trabalho dois pontinhos altos, ó. Um. Dois. Uma correntinha. Novamente, ó. No espacinho aqui que eu tenho uma correntinha, eu trabalho dois pontos altos. Um. Dois. Uma correntinha. Vou trabalhar assim, por toda a voltinha e logo retorno. Vamos lá, ó. Voltando aqui, ó. Deixa focar bem. Já trabalhei doze repetições com dois pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui pra fechar. Vou fechar da mesma forma que fiz na carreira anterior. Não faço uma correntinha e finalizo na terceira com o baixíssimo, ó. Eu laço, vou aqui, ó. Uma, duas, na terceira, eu introduzo, ó. E agora sim, eu tiro tudo. Dessa forma. Subo três correntinhas. Três correntinhas, tá fazendo a vez aqui de um ponto alto. Laço, faço mais dois. Totalizando três, tá? Três pontinhos altos. Uma correntinha de espaço. No espacinho aqui, entre um grupinho e outro, de uma correntinha, eu trabalho três. Vamos lá. Ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. É bem fácil aqui a dinâmica, mas eu estou mostrando direitinho todas as carreiras. Então, vamos lá. Laço. No espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Novamente, ó. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Vamos trabalhar assim por toda a voltinha e logo retorno. Prontinho. Vamos finalizar mais uma carreira e dar continuidade à próxima. Três pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu não faço uma correntinha e finalizo na terceira. Vou finalizar daquele jeitinho. Laço. Vou aqui na terceira. Introduzo. Fico dessa forma. Tiro. Ó. Vou mostrar bem devagarinho. Vamos lá. Eu estou assim. Laço aqui. Venho na terceira. Fico dessa forma. Agora, eu fecho. Ó. Faço três correntinhas aqui. Que faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar mais três. Ficando com quatro. E agora, aqui, mais um. Vamos conferir. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos altos. Correto? Agora, vamos lá. Laço. E aqui, ó. Trabalho quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Dez passo. Laço. No espacinho de uma correntinha. Repete quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha. Vamos trabalhar assim por toda a voltinha. Quatro pontos altos separados por uma correntinha. Em todos os espacinhos de uma correntinha. Vamos lá, então. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui por toda a carreira. Sempre dessa forma. Quatro pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui. Eu vou fechar da mesma forma. Laço aqui. Vou na terceira. Fica assim. Agora, eu tiro tudo. Subo três correntinhas. Três correntinhas. Tá fazendo a vez de um ponto alto. Laço. Volto no mesmo espacinho. O meu segundo. Uma correntinha. Eu tenho quatro pontos. Aqui, ó. Um, dois. Eu vou aqui no meio, ó. No meio aqui, meus amores. Vou trabalhar dois. Um. Dois. Uma correntinha, dez passos. Faço dois. Um. Dois. Uma correntinha, dez passos. Aqui, eu conto um, dois. E aqui no meio, ó. Aqui no meio, eu introduzo e faço dois. Um. Dois. Uma correntinha. Faço dois. Vamos lá. Vou mostrar mais uma vez. Bem devagarinho. Dois pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, eu tenho um dois. No meio aqui, ó. Eu introduzo e faço dois. Um. Dois. Uma correntinha. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei por toda a voltinha aqui. Dois pontinhos altos separados por uma correntinha. Aqui no grupinho com quatro, ó. No meio, eu trabalhei dois. Não podemos esquecer. Certo? Agora aqui, ó. Não faço uma correntinha. Eu vou fechar aqui, ó. Uma, duas aqui na terceira. Eu vou fechar, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Vou mostrar novamente, ó. Não faço correntinha. Laço. Vim aqui na terceira. Fico dessa forma. Agora, fecho tudo. Subo três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu faço mais dois. Totalizando três. Uma correntinha. Três pontos altos. Em cada espacinho agora, de uma correntinha, eu trabalho três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. No espacinho aqui, ó. De uma correntinha, eu trabalho três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Vamos trabalhar assim. E logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui mais uma carreira. Olha que lindo que tá ficando aqui a base do meu suplá alternativo. Um suplá fácil, rápido e muito econômico. Excelente para as vendas. Depois eu vou falar certinho em gramas o que eu uso aqui no meu suplá. Agora aqui, ó. Agora sim, eu vou trabalhar uma correntinha. Ó. Uma correntinha de espaço. Finalizo, ó. Bem aqui, ó. Uma, duas, na terceira. Certo? Finalizei aqui a carreira. Olha que lindo que fica aqui. Bem certinho. Vou subir aqui três correntinhas. Três correntinhas aqui. Tá fazendo a vez de um ponto alto. Laço pegando na alcinha de trás. Ponto alto sobre ponto alto. Na alcinha de trás, ó. Agora aqui, ó. Na correntinha, um pontinho alto. Novamente aqui, ó. Pegando só numa alcinha. Na alcinha de trás, ó. Só numa alcinha. E na alcinha de trás, ó. Onde eu tenho uma correntinha, ó. Introduzo e faço meu pontinho alto. Repete. Três pontos. Um. Ó. Só numa alcinha. Dois. Três. Esta carreira é somente de pontos altos. Tá? Respeitando a pontuação da carreira de base. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui, ó. Respeitei a pontuação da carreira de base. Olha como fica certinho aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha e um pontinho alto. Repete três. Sempre dessa forma. Agora, eu vou fazer aquela finalização perfeita. Agora, vamos trocar a cor aqui do fio, ó. Fiz meu último ponto alto aqui na correntinha de espaço. Eu vou puxar assim, ó. Vou cortar. E com a auxílio aqui, a agulha de tapeçaria. Ó. Vou passar aqui. Eu vou fazer aquele acabamento perfeito. Ó. Eu tenho uma, duas, três correntinhas. Eu não vou finalizar na terceira correntinha. Eu vou aqui do ladinho, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto. Ó. Não na terceira correntinha. Do ladinho aqui, ó. No ponto alto. Pegando as duas alcinhas. Passei. Volto aqui, ó. Onde tá saindo o meu fio. Pra formar aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó. Ó. Do ponto, ó. Vou puxando bem devagarinho. Ó. Olha que acabamento perfeito, ó. Fica tudo certinho, ó. Deixa focar bem. Só um momentinho. Pra não embaçar, ó. Aqui. Olha que perfeição fica aqui, ó. Mostrando bem certinho todos os detalhes, ó. E agora... Do lado avesso aqui, ó. Eu vou escondendo, ó. Pelos meus pontos aqui, ó. Eu vou escondendo aqui, ó. Por alguns pontos. Vou dividir em duas partes. Dou três nozinho. E tá feito o meu arremate. Então, vou terminar aqui e já volto. Prontinho, meus amores. Já fiz aqui meu arremate. Olha que perfeição fica aqui, ó. Bem certinho a minha base, ó. Em qualquer ponto aqui, eu vou começar meu ponto puff deitado. Faço aqui essa laçadinha, como de costume. Deixa um pedacinho aqui no início, pra depois eu fazer meu arremate. Combinado? Agora, aqui em qualquer ponto alto. Pegando aqui, ó. Nas duas alcinhas, ó. Pegando aqui nas duas alcinhas do ponto, ó. Deixa eu mostrar só aqui, ó. Vou começar exatamente, ó. Eu tenho aqui essas três correntinhas, ó. Pra vocês entenderem perfeitamente onde eu estou. As três correntinhas aqui. Eu vou começar aqui. Pegando nas duas alcinhas. Nas duas alcinhas de trás. Vou trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha. Certo? Agora, eu vou laçar. Aqui no pontinho baixo. Uma laçada. Eu dou duas. Eu dou três. Três laçadas na agulha, na mesma altura. Passo o fio novamente. Pulo um. Vou no próximo, pegando as duas alcinhas. Agora, tiro. Uma, duas correntinhas. Vamos lá. Laço. Eu vou aqui no ponto alto. Uma laçada. Novamente. Duas. Novamente. Três. A dica bem importante, meus amores. Na mesma altura. Correto? Agora, eu passo novamente. Pulo um de base. No próximo, pegando as duas alcinhas. Tiro. Uma. Uma. Duas correntinhas. Ficando dessa forma. Eu vou mostrar bem devagarinho aqui. Ó. Ó. Laço. Vem aqui. Uma. Duas. Três. Na mesma altura. Passo o fio. Pulo um. Sempre pulando um de base. No próximo, pegando as duas alcinhas. Tiro. Uma. Duas correntinhas. Já tem três pontos. Pufi deitado. Vou mostrar mais uma vez. Bem devagarinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu dou uma. Eu dou duas. Eu dou três laçadas na agulha. Correto? Passo o fio novamente. Pulo um, meus amores. Vou no próximo. Pegando as duas alcinhas de trás. Agora, eu tiro. Uma. Duas correntinhas. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. Lembrando que eu tô pulando um de base. Logo volto. Prontinho, meus amores. Já fiz aqui meus pontos puffi deitado. Vou fazer aqui o último com vocês. Vou passar a quantidade bem certinha. Agora aqui, ó. Tenho somente um aqui. Em todos eu pulei um de base. Não teve diferença. Três laçadas. Passo aqui, ó. Volto aqui, ó. No primeiro pontinho. Esse fiozinho aqui fica aqui pra depois no arremate, ó. Vou aqui, ó. No pontinho baixo, ó. Exatamente aqui, ó. Agora sim, eu tiro. Uma. Duas correntinhas. Vou aqui, ó. Ó. Nessa primeira correntinha. Finalizo com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio. Meus amores. Fica tudo bem certinho. Tomei nota, por favor. Eu vou ficar com um total de 48 pontos puff deitado. 48. Esses dois fiozinhos aqui é só fazer o arremate como de costume. Em todos, ó. Vou abrir bem aqui, ó. Em todos os espacinhos eu pulei um de base. Olha como fica. Olha o caimento. Maravilhoso, ó. Perfeito. 48 pontos puff deitado. Certo? 48. Agora. Faço aqui meu arremate como de costume. A laçadinha, desculpa. Aqui, ó. Finalizamos aqui. Aqui eu já vou dar início para o acabamento já ficar bem escondidinho. Ó. Um pontinho baixo. Dois. Três. Tô apertadinha aqui, ó. Isso. Vou para o próximo espacinho de duas correntinhas. Faço três pontos baixos. Um. Dois. Três. Dessa forma. Vamos lá. Em cada espacinho de duas correntinhas eu trabalho três pontos baixos. Novamente. Um. Dois. Três. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E logo volto. Vamos lá, meus amores. Vamos trabalhar aqui. Vamos finalizar em todos os espacinhos. Eu trabalhei três pontinhos baixos, certo? Na carreira de base, 48 pontos puff deitados. Agora aqui, ó. Finalizo, ó. Três pontinhos. Eu finalizo aqui onde iniciamos, ó. Ó. Exatamente aqui no primeiro pontinho baixo. Finalizo com um baixíssimo. Vou subir três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Pegando na alcinha de trás, eu vou respeitar aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. É bem fácil aqui essa dinâmica. Ficou bem fácil a dinâmica, tá? Desse suplá maravilhoso. Ó. Aqui, ó. Pegando só numa alcinha. Na alcinha de trás. Somente nenhuma. Eu estou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Um pontinho alto. Só numa alcinha, ó. Na alcinha de trás, meus amores. Só nessa alcinha de trás, ó. Olha como fica fechadinho. Eu vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, respeitei a pontuação. Em cada pontinho baixo da carreira de base, eu trabalhei um ponto alto. Fica tudo certinho. Agora aqui, meus amores, ó. Ponto alto para cada ponto de base. Pegando na alcinha de trás. Para fechar, eu tenho aqui minhas três correntinhas, ó. Não pulei nenhum pontinho. Agora, para fechar aqui, onde eu subi as três correntinhas, eu vou introduzir a agulha aqui. Vou fazer mais um pontinho alto, para o fechamento ficar perfeito, ó. Adicionei esse pontinho aqui, antes de fechar. Finalizo na terceira correntinha com baixíssimo. Fechou certinho. Faço uma correntinha para dar altura, volto no mesmo. Um baixo. Pegando na alcinha de trás, um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pegando na alcinha de trás. Ó, um pontinho baixo para cada ponto de base. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui toda a carreira de ponto baixo. Pegando na alcinha de trás. Olha que perfeição, ó. Olha que caimento. Bem certinho. Agora, vamos lá. Vamos dividir aqui o nosso maravilhoso bico. Finalizo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Esse aqui eu vou finalizar aqui, pegando as duas alcinhas com baixíssimo. Finalizei. Deixa eu aproximar aqui. Agora, sim. Isso. Vamos deixar focar. Agora, aqui, meus amores, eu vou subir três correntinhas. No mesmo ponto que eu subi as três correntinhas, vou pegar aqui nessa alcinha de trás, faço mais um. Aqui eu fiz dois juntinhos. Subi as três correntinhas e fiz mais um. Agora, pegando na alcinha de trás, no segundo aqui eu faço um ponto alto. Um, dois, três, no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Só no primeiro ponto aqui que eu trabalhei dois pontos altos, correto? Deixa focar aqui, ó. Isso. Só no primeiro ponto que eu trabalhei dois pontos altos juntinhos. Nos demais foi sempre um sozinho. Ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. E eu estou pegando só numa alcinha, tá? Aqui eu faço duas correntinhas de espaço, laço, pulo um, dois, e no terceiro. Trabalho um. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que eu estou pegando numa alcinha somente, pulando sempre dois de base. Agora aqui, ó. Uma, duas, correntinha, laço, pulo um, dois, ó. Um, dois, e no terceiro eu trabalho um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas de espaço. Sempre assim, meus amores, cinco pontos altos separados por duas correntinhas de espaço, pulando dois de base. Por toda a carreira, eu estou pegando somente na alcinha de trás. Vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui mais uma carreira. Deixa eu mostrar aqui, ó. Meus amores, eu trabalhei aqui cinco pontos, pegando a alcinha de trás, pulando dois de base, separados por duas correntinhas. Professora Carla, eu tenho o ponto um pouquinho apertado. Pode colocar três correntinhas, combinado, mas na minha tensão de ponto não houve necessidade. Coloquei sempre duas correntinhas, ó. E fica, ó, certinho. Vamos lá. Cinco, cinco. Fiquei com um grupinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver se tava focando bem. Vamos lá, novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte. Vinte e um grupinhos com cinco pontos altos, pulando dois de base, combinado. E pra fechar aqui, duas correntinhas, ó. Só aqui pra fechar que eu vou pular um somente. Finalizo na terceira correntinha com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio. O arremate é feito sempre da mesma forma. Agora, vamos para aquele detalhe maravilhoso em cru, que dá um destaque aqui à minha peça. Só fazer o arremate como de costume. Faço assim, ó, com o fio cru, natural. E aqui, ó. Finalizei aqui, vou começar aqui. Ó, vamos lá. Vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Já tô aproveitando e escondendo aqui, ó. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. O meu segundo, eu aproveito pra esconder. O meu terceiro, já tô escondendo aqui, ó. Agora, vou chegar um pouquinho aqui pra pontinha. Três. Quatro, já vou escondendo. Meu quinto. Tô aproveitando aqui, escondendo, facilitando assim o meu acabamento. Meu sexto, ó. E agora, meu último, o meu sétimo. Olha, meus amores, as três correntinhas iniciais aqui, tá fazendo a vez de um ponto alto. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos, correto? Esse fiozinho aqui, esse pouquinho, eu vou cortar. Agora, sete pontos altos. Agora, eu faço... Uma, duas correntinhas de espaço. Laço. No espacinho de duas correntinhas, trabalho sete. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. E agora, assim, meu último. Meu sétimo. Duas correntinhas de espaço. Ó. Sete pontos e duas correntinhas de espaço. Vou fazer mais uma vez com todos vocês. Vamos lá. Laço. Aqui, ó. No espacinho de duas correntinhas. Vou trabalhar sete. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. Seis. Sete. Duas correntinhas de espaço. Vamos trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Vou ficar com vinte e um bicos, tá? Vamos finalizar aqui a penúltima e vamos para a última carreira. Vinte e um bicos, correto? Sempre assim, ó. Sete, duas correntinhas. Sete pontos altos, duas correntinhas de espaço. Fiz duas correntinhas. Agora, eu finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso cortar o fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Agora, vamos para a última carreira. Eu faço aqui, ó. Essa laçadinha, eu vou trabalhar aquele pontinho alto sem correntinha. Finalizamos aqui. Eu vou começar aqui, ó. Finalizamos aqui na terceira correntinha. Eu vou começar aqui, ó. No segundo bico. Pegando só numa alcinha, na alcinha de trás, ó. Meu pontinho alto. Um. Dois. Dois. Três. Três pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, aqui no quarto de base, eu faço dois pontos altos juntinhos. Ó. E agora, repete três. Sendo um para cada ponto de base. Um. Dois. Três. Aqui, eu fico com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dessa forma aqui. Agora, vamos para aquele detalhe. Dá uma chegadinha assim, ó. Vou trabalhar nessas alcinhas aqui. Nessa primeira alcinha. Laço. Vou aqui, ó. Faço um ponto alto. Não fecho por completo. Laço. Faço o meu segundo. Não fecho por completo. Laço. Faço o meu terceiro. Não fecho por completo. Laço novamente o meu quarto. Não fecho por completo. E aqui o meu último. O meu quinto. Fico com seis alcinhas na agulha. Por que seis? Cinco aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. São dois pontos altos da carreira que é anterior. E um que vem aqui do novelo. Tá? Seis alcinhas. Agora, tiro tudo. Faço uma correntinha pra fechar. Vamos lá. Agora, aqui, ó. Nesse pontinho alto. Pegando na alcinha de trás. Não posso pular nenhum. Aqui, ó. Nesse primeiro. Um ponto. No próximo. O meu segundo. No próximo. O meu terceiro. Trabalhei três. Agora, no quarto aqui. Eu trabalho dois pontos altos juntinhos. Dessa forma. E vou repetir três. Sendo um para cada ponto de base. Dessa forma. Ficando com oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou mostrar mais uma vez esse detalhe aqui. Olha que lindo. Que detalhe maravilhoso. Não é difícil. É bem fácil. Eu vou fazer bem devagarinho. Laço. Eu vou trabalhar aqui, ó. Nessas alcinhas aqui. Na primeira alcinha aqui, ó. Então, vamos lá. Laço. Vou aqui pegando numa alcinha. Um ponto alto. Não fecho por completo. Novamente, eu passo na agulha. Vou fazer o meu segundo. Não fecho por completo. Laço. Vou fazer aqui o meu terceiro ponto alto. Não fecho por completo. Vou laçar. O meu quarto. Não fecho por completo. Vou laçar. O meu quinto e último. Eu não vou fechar por completo. Fico com seis alcinhas na agulha. Ó. Agora eu vou tirar tudo. Faço aqui uma correntinha. É sempre assim. E vou repetir aqui, ó. Um ponto. Um. Dois. Três. Três pontos altos, ó. Sendo um para cada ponto de base. Pegando na alcinha de trás. No quarto, eu faço dois juntinho. Repete três. Um. Dois. Três. Olha aqui, meus amores. Que lindo. Que detalhe maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que perfeição fica aqui. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E logo volto. Prontinho, meus amores. Terminei aqui. Olha que lindo. Eu fico com vinte e um bico. Já vou finalizar ali, ó. Com todos vocês. Olha que detalhe maravilhoso. Ficou parecendo umas florzinhas. Eu estou assim encantada com este bico. Olha que lindo. Bem aqui de pertinho, ó. Agora sim. Olha que detalhe maravilhoso. Um suplá rico em detalhes. Vamos lá. Agora aqui, ó. Já peço a todas vocês que estão gostando desse vídeo. Deixa o joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. Agora vamos finalizar. Ó. Eu vou aqui, meus amores, onde iniciamos, ó. Finalizo no pontinho alto. Estou pegando nas duas alcinhas. Finalizo com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio. Com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos e está feito o meu arremate. Olha o acabamento. Olha o caimento. Vou fazer aqui o meu arremate. Logo volto. Prontinho, meus amores. O nosso suplá alternativo. Ficou concluído. E eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Olha aqui, meus amores. Bem de pertinho. Olha que bico de acabamento. Que faz toda a diferença. Olha esse pontinho aqui, ó. Que lindo que ficou. Ponto puff deitado. Olha. O caimento da nossa peça. Muito econômico. Fácil, rápido, né? E muito econômico. Excelente para as vendas. O nosso suplá ficou com 40 de diâmetro, tá? No início eu falei, mas eu estou repetindo. 40 de diâmetro. Um suplá, ele ficou... Nosso suplá completo. Utilizando aqui as duas cores, tá? No total. 160 gramas. Para fazer um suplá, 160 gramas. Da cor predominante. Que é esse tom aqui. 4-1-3-1. 110. 110 gramas. E no natural, 50 gramas. Sobrinhas do barroco natural. Apenas 50 gramas. Certo? Agora eu vou colocar aqui o prato. Só para vocês verem o resultado. Como fica lindo. Parecendo uma florzinha. Vai ficar um pouquinho escuro por causa da câmera, tá? Mas é só para vocês visualizarem bem. Deixa eu ver se fica melhor isso. Agora sim, ó. Olha que detalhe aqui maravilhoso. Ó. Que charme. Ó. Fica um excelente tamanho, ó. Ficou bem delicadinho. Uma peça bem rápida. E eu tenho certeza, meus amores, que vocês vão se apaixonar por mais esta peça. Eu vou ficando por aqui. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.